Em São Paulo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou a aprovação do texto-base da reforma da Previdência. Para ele, a proposta será aprovada no plenário da Câmara na semana que vem, antes das férias dos parlamentares. Paulo Guedes foi aplaudido minutos depois da notícia de que o texto-base da reforma da Previdência havia sido aprovado. A recepção ao ministro da Economia não poderia ter sido mais animada num evento de e para investidores. Na palestra de quase uma hora e meia, ele fez vários afagos ao Congresso Nacional. Eu acredito que a Câmara de Deputados vai aprovar ainda antes das férias. Eu confio no trabalho do Congresso Brasileiro e acho que semana que vem nós teremos isso aprovado. O ministro não escondeu que desejava para a Previdência Brasileira o sistema de capitalização, que foi rejeitado na Comissão Especial. Mas acha que é possível nova mudança daqui a alguns anos. Paulo Guedes falou de tudo um pouco. Comemorou o acordo Mercosul-União Europeia, contou dos planos para diminuir o tamanho do Estado brasileiro e indicou o que vem depois da reforma da Previdência. A Câmara de Deputados nós vamos jogar para lá para dentro a coisa da reforma tributária e no Senado nós vamos jogar o Pacto Federativo. Nesse dia de vitória do governo no Legislativo, o ministro da Economia aproveitou para minimizar os atritos entre os poderes. A competição é ótima. Quanto mais competição, melhor. Ele apresenta uma reforma, a gente apresenta outra que vença o melhor e o Brasil se beneficia.